Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão do São Paulo que é emitido pelo Banco Inter de Crédito, tá? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do meu canal vêm perguntando Leandro fala um pouquinho do cartão do São Paulo como que faz para conseguir esse cartão aqui do São Paulo do Banco Inter, né? Então eu vou falar para vocês como adquirir esse cartão, tá? Mas antes eu quero lembrá-los que a conta do Banco Inter é uma conta digital, 100% feita pelo aplicativo do celular, tá? Você faz a solicitação pelo aplicativo, tá? E você tem a opção de colocar a sua digital ou também a sua senha, tá? O Banco Inter, ele é 100% digital e você tem essa aba de informações pelo aplicativo, tá bom? Então você sabe muito bem que você pode ver seu saldo clicando na opção saldo, né? Você também pode ver estratos, transferência, pagamentos Você pode ver investimentos, simulação, empréstimos Caso você seja um crédito consignado pela empresa cadastrada Financiamento de imobiliário Crédito com garantia de imóvel, né? Fazer seguros, inclusive de celular Agora implantar o seguro de celular pelo Banco Inter Cartão de crédito, você pode consultar aqui Recarga de celular, o Interpeg, né? Você pode ver consulto por aqui Depósito por chefe por imagem E depósito por boleto E transferências eletrônicas Então essas são as opções que você tem de trabalhar O Banco Inter pelo aplicativo do celular, tá bom? E como que faz, Leandro? Pra gente solicitar o cartão do Inter Então, na variante internacional do São Paulo, né? Então vocês podem observar aí o design do cartão Muito bonito por sinal Mas é do time do São Paulo E aí você tem a opção de solicitar esse cartão Dentro do site do Banco Inter Porém, se você tiver o cartão estándar O cartão estándar, que é esse cartão Que é a cópia desse cartão Então, esse cartão do São Paulo É a cópia desse cartão aqui Que é o estándar, tá? Então você tem que ter esse cartão O estándar Com esse logo preto aqui Escrito Banco Inter Ou o novo, tá? E aí você tem a opção de solicitar Este cartão do São Paulo, tá? Se você tiver o cartão Platinum Ou Black do Inter Você não pode solicitar o cartão do São Paulo Nas variantes Platinum e variante Black Se você tentar solicitar o cartão do São Paulo Na variante Platinum ou Black O sistema vai acusar que vai ser enviado E vai dar um pane no sistema E vão bloquear os cartões Então, eu fiz o teste comigo Apareceu o que estava sendo enviado com o endereço De repente os cartões sumiram Todo o sistema bloqueou tudo na minha conta Então, precisa ter esse cuidado Você só pode solicitar cartão variante São Paulo Se for o estándar E o que acontece com esse cartão? Nada Esse daqui é o espelho desse cartão Esse daqui de São Paulo É o espelho do cartão estándar normal Então, vai vir dois limites? Não O limite desse se for 10 mil, 15 mil, 20 mil Esse também será a mesma coisa É como se fosse os cartões do Banco do Brasil Que você tem dois cartões e usa o mesmo limite Dá para vocês entenderem? Você vai ter dois cartões Sem anuidade Sem tarifa Apenas muda o designer Que aí fizeram para o São Paulo Quem é torcedor de São Paulo vai querer ter um cartão desse Quem não é, porque vai querer entrar no São Paulo Isso aqui é para o time de São Paulo Então o banco entra e patrocina E aí fizeram o cartão do São Paulo Então, nada mais é que uma cópia fiel do cartão estándar Não vem mais limite Não manda a vontade de nada Vai ser a cópia idêntica desse cartão internacional estándar Tá bom? Então, eu quis trazer essa novidade para vocês Que estão me pedindo há muito tempo no canal E eu ainda segurei Mas agora eu pedi e chegou Eu vou mostrar para vocês aí Tá bom? Vamos para os abraços então? Hoje um abraço vai para o Carlos Henrique Também para o Marcos Paulo Para o Roberto dos Santos Para o Felipe de São Paulo, capital Para a Gleice Ramos De Ribeirão Preto, interior de São Paulo Pessoal de Barrinha Um grande abraço para todos vocês também E o pessoal de Minas Está sempre ligado no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus!